O carro de mão tá cheio de perus pessoal, olha só e aqui também tem umas peruas A gente tá direto de cruzes, de panelas e a feira da galinha tá pegada Aqui também tem, olha o casal Cada dia tá aumentando meus materiais meu filho Esse casal aqui, vou te contar hein neguinho Olha o tamanho de material do bicho aí Esse rapaz é o carnizézinho, esse aí é o campeãozinho Esse carnizézinho não chega nem 50 reais o casal, mas dá para vender a 30 reais o casalzinho Se botar um bicho desse aí na balança digital Se falar a verdade, ele que quebra a balança viu Agora o bicho tá com o pescoço né É a raça bonita demais né É bonito demais pessoal, olha aqui Só o canto vale dinheiro E aqui é a fêmea É a fêmea É a produtora Isso é a comprinha aqui mesmo É difícil achar esses casalzinhos assim aí Mas a gente vai cutucando para um lado e para o outro e vai achando E com o neguinho assim, quando não vende compra Quando não vende compra, aqui é assim Tem pato, tem pato, tem galinha Tem pato aqui né É pato ou é pata? Essa é pata É pata e pata E tem mais ali também né Tem mais, tem Tem galinha boa Olha aqui pessoal, o neguinho disse que vai pegar uma galinha boa Olha Olha a campeona aqui ó A bicha chega tá amarelinha né neguinho Mas também tá amarela aqui, pensa que deu Dá uma tigelada de carro né Dá uma tigelada que vale a pena Um cheirinho vou te contar Nem cachorro pôr Nem cachorro pôr Nem cachorro pôr Olha aqui pessoal, um pedido Só para ele O pedido tem que sair para pegar um negocinho ali Eu acho que eu vou comprar alguma coisa Tem de todo tipo aí Tem de todo tipo aí E o Sérgio tá por ali, bom dia Sérgio Bom dia, bom dia campo sábado Cadê as criações? Tão um bocado ali Ah rapaz, ele tá com os perus né Peru é Olha Tá de quanto ali o bichão? Cento e trinta Cento e trinta quanto? Cento e trinta Tá pesando quanto o expedido? Um cinco ou seis quilos Olha, quer dizer, o expedido não Aqui é o Sérgio né É, aí é o Sérgio O campo está trocando os nomes Tá trocando os nomes né rapaz Porque é tudo morena Fica confundindo uma coisa com a outra né Olha aqui é do Sérgio rapaz O expedido deu uma saída Olha as lapas de peru aqui Ele saiu com fome Ele falou que ia comer um pouquinho Como é neguinho? O expedido foi comer um pouquinho Falou que estava meio fracozinho Estava dando suor frio nele Foi comer comida Estava dando calafrio aí Olha que segunda vez Ele estava fraco fraco aqui Mandou pegar um pastel para ele Quando eu cheguei Ele já estava tremendo Eu acho que ele não como a noite Eu estou dizendo a você Foi sério mesmo Pergunta para ele Ele está para dizer É mesmo Sérgio? Ele está atrás de desmaiar Não é brincadeira não? Não Parece que ele não como a noite Estou dizendo a você Ele vai ver essa reportagem O expedido vai ver essa reportagem Ele vai ver essa reportagem Ele vai ver que está na fraqueza mesmo Vai ter que comer de verdade Pergunta para ele quando ele chegar Pergunta para ele Ele não está aqui para se defender É ruim né É difícil Já estava puxo Já o que foi atrás de eu Atrás de um pastel Porque ele estava fraco aqui Ele já caiu de trampa Ele falou Eu estou dizendo a você Agora eu quero comer um pastel E tomar um caldo de cana Não é Sérgio? É isso mesmo Fica forte Mas dependendo Fica fraco Teve um homem lá no Novo Horizonte Ele tomou um caldo de cana Ele estava com medo A fome desmaiou É desmaiou Está chegando galinhas ali Está chegando galinhas ali Olha Sérgio Sérgio Olha lá Mais galinhas lá na frente Sérgio Galinha de Zé Zé Felice O pessoal está chegando aqui A gente está direto de cruzes Hoje dia 23 E o patrão está chegando aqui na feira agora É agora Estou chegando agora Está com um monte de galinhas Um monte de galinhas para vender A partir de quanto patrão? O neguinho está ajudando aqui, né neguinho? Está aqui porque o cara quando Pode ajudar Pode melhorar o preço para o cara, né? Vai que ele faça um chorinho, né? É que ele crie um chorinho, né? Olha aqui, rapaz O neguinho é jeitoso Olha, olha Olha as criações Olha aí O pessoal já está negociando aqui, gente E aqui tem um galo de briga, raba Olha o galo aqui, ó Esse bicho é de briga, né patrão? É de briga Olha aqui, gente Olha a lapa do galo Deixa eu ver quanto é que está o galo aqui Está de quanto esse galo, patrão? Quarenta Quarenta quanto? Olha aqui, gente Quarenta reais Olha o bichão aqui, ó E aqui só perus Está de quanto os perus aqui, patrão? Dá um grito aí, peru, vai Está de quanto? Peru é 150 Eu vendei um por 180 Pesando quantos quilos? Peru é por um peru, né? Cada um tem um preço Certo Porque cada um é um peso, né? Está pesando quanto? Tem peru ali, ó Peru é 100 Peru é 100 100 quanto aqui? 100 quanto é E os peru aqui, é Aqui é 5 peru, 5 preço, ó 150, 130 Aham 80 Tem até peru de 80 aí Até de 80 quanto? Olha aqui Até de 80 reais Olha lá, gente É mais novo É 80 reais 80 quanto? Tem um ajeitadozinho Peru baiano Cinco quilos 150 Cinco quilos Cinco quilos 150 Dá uma pingelada Tem um peru assim Um mais novo 140, 130 Cada um tem um preço E aí vai de acordo com o bolso do camarada É Isso aí, tio O padrão está dando uma olhadinha aqui nos perus, né padrão É quase frango de peru, é frango, né? É da raça grande É da raça grande E a feirinha aqui é uma feira fraca, não é? Eita, padrão Acho que tem um patrão pra um... Olha, isso aí é um fango de peru Pega, tá? Tem um patrão pra uma feira boa Mas agora tá uma feira tão fraca É devagar É devagar a feira É um real, né patrão? Acho que é falta de dinheiro, né? É o dinheiro É falta de dinheiro, é É, não tem feira boa Tem dinheiro bom Essa daqui era melhor quando o povo morava no sítio, né? Mas hoje tudo é na rua, né? Agora você vê a feirinha bugada também Só você vê casa fechada aqui no sítio Ninguém mora mais no sítio Mudaram isso tudo pra rua aí Até as feiras Acabou-se A turma parou de plantar e nem criava Porque o povo faz a feira na semana Não vem na segunda Só vinha o povo do sítio Não tem mais ninguém no sítio Né doutor? É por isso que a feira fracou Ah, fracou a feira Só melhora esse Brasil Se o governo Fazer esse povo voltar pro sítio É verdade Comprar terra Fazer casa pra esse povo Mandar ir trabalhar no sítio Aí as coisas melhoram Mas se não for assim Tem que incentivar Nunca melhoram Incentivar o homem do campo Porque tudo correu pra rua Tudo, né doutor? Tudo correu pra rua Abandonaram os sítios, né? E se o povo do sítio não planta O homem da cidade não come, né? É verdade demais Diga assim O povo correram pra rua Só quer viver de emprego Onde é que o governo Vai arrumar emprego Pra desse povo todo? Porque é muita gente, né? A gente tem que trabalhar Na agricultura também, né? É verdade Pra gente ajudar os outros Até o governo A gente ajuda Trabalhando na agricultura, né? Plantar milho, feijão É pra todo mundo, né? Ajuda o Brasil, né? Ajuda o Brasil E apoia Como é que o Brasil vai pra frente Sem a agricultura? É, e como é que o Brasil Vai pra frente Com o povo tudo indo na rua Sem querer trabalhar Daqui a pouco Nenhum peru tem mais, né? Outro Doido pra trabalhar Mas não tem terra Com o governo tem que comprar Essas terras que tá aí, né? Do rio, que é abandonado E dar esses pobres, né? Pra trabalhar Produzir, né padrão? Não era Produzir alguma coisa, né? E não era, era Porque, meu Deus O povo só quer viver de emprego agora Onde é que vai arrumar emprego Pra esse povo todo, né? Onde é? Essa nação nova Se você falar que a agricultura emprega Quando o senhor planta um roçado Colhe Vai vender na feira, né? É verdade demais É verdade demais Na semana eu assisti Na resposta de São Paulo Aqueles pessoas todos Dormindo na rua lá Morrendo no frio Morrendo no frio E aquilo tem pra mim Que os governantes Podiam olhar aquilo, né? Podiam olhar aquilo, né? Essas pessoas, rapaz Chegam as pessoas assim Pedindo os cobertores Podiam entregar o cobertor a eles E o pessoal era de idade Eu digo assim Vai começar a não ser aposentado Tudo de idade Tudo deitado lá no frio Só que os governantes Iam olhar aquilo, né? É como o cidadão falou O pessoal corre pra cidade, né cidadão? E aí? Correndo tudo pra rua, pô A gente vê as caixas no sítio Tudo fechada Tudo fechada Uma já caiu, outra tudo fechada Não tem ninguém no sítio mais Caboço no sítio Isso é ruim Logo o povo diz Que não pode mais morar no sítio Com ladrão Ninguém pode ter Nenhum raio em casa Que eles carregam De dia, é de dia Porque nem de noite é O bicho pega, né? E se ficar Pronto Ninguém sabe o que é que faz, né? Eita, rapaz Mas mora comer peru que é melhor, viu? Olha lá O peru Cinco quilos O que quiser, gente Cinco quilos de peru R$ 150,00 R$ 150,00, pessoal